Continuando a nossa aula de hoje, quando nós estamos falando sobre a Torá, eu posso estar falando sobre algo também que muitas pessoas não imaginam que seja Torá também. Mas o Taná é Torá. Exatamente, o conceito do Taná, dos 24 livros do Taná, é o mesmo conceito de Torá escrita. Exatamente por quê? Porque quando Moshe Rabbeinu estava no Monte Sinai recebendo a Torá na sua forma escrita e na sua forma oral, nós sabemos que Moshe Rabbeinu não somente recebeu o conhecimento da Torá escrita do Pentateuco, dos cinco livros do Romash, mas ele recebeu todo o conteúdo que seria registrado por cada profeta no decorrer de suas gerações. Então, sabemos que também o Taná, muitas vezes, é ser referido na forma de Torá. Então, outra coisa especial, quando nós falamos de Torá, eu posso estar falando também de quê? Eu posso estar falando da Torá oral. Exatamente, a Torá oral. E o que é a Torá oral? Vamos entender. Quando Moshe Rabbeinu recebeu a Torá no Monte Sinai em duas partes. A primeira parte é a parte escrita, da qual está codificada todas as mitos votos, as seiscentas e três mitos votos, as sete mitos votos universais. E dessa parte escrita, ela também tem um outro componente, que é a parte oral. A parte oral são as interpretações, as explicações, a prática de como fazer cada mandamento. O Eterno não somente deu para Bnei Israel, para o povo de Israel, não deu somente a Torá escrita. E não deixou o povo judeu à mercê de cada um interpretar da sua forma, da sua maneira. Não! Ele deu também a Torá oral. Ele deu a própria interpretação. Foi dada também através de Deus no Monte Sinai, a Moshe Rabbeinu. Ou seja, os sábios, no decorrer de suas gerações, as fontes dos sábios, no decorrer de suas gerações, interpretam a Torá da forma correta, da forma certa. E isso é chamado de Torá oral. Moshe Rabbeinu recebeu essa interpretação e passou aos setenta anciãos. Esses, por sua vez, também passaram para cada corte, de cada profeta, no decorrer de suas gerações. Cada profeta foi um líder daquela geração. Quando nós falamos de líder da geração, estamos falando de Tzadikim, de homens justos, especiais, para cumprir e guardar os segredos da Torá em uma geração. E passar e educar as pessoas de como cumprirem a sua missão, no decorrer daquela geração. Então, todas essas pessoas acabaram recebendo essas informações da Torá oral. Quando falamos de Torá oral, estamos falando principalmente em leis e decretos. Estamos falando nas leis e decretos da Mishnah. A Mishnah que foi passada por Moshe Rabbeinu foi, é claro, registrada bem mais tarde, mas na sua forma oral já estava ativa. Então, a partir do momento em que as gerações foram passando, essas informações da Mishnah estavam em um grau muito elevado para certas gerações. E devido a isso, os sábios tiveram que debater entre eles o significado, o que significava uma palavra, o que significava outra palavra. E daí vem a etnologia da Gemara. A Gemara. A Gemara é, então, essa segunda parte, que contém várias opiniões dos sábios. É por isso que, quando alguém lê o Talmud, quando lembra que o Talmud é composto por essas duas partes, que é a Mishnah e a Gemara. Quando alguém lê o Talmud, ela vai encontrar algumas informações que um sábio disse algo sobre um assunto e o outro sábio disse outra coisa sobre o mesmo assunto. Na verdade, não são opiniões conflitantes, mas são opiniões que se completam, se complementam em seu significado. Aquilo que um sábio diz não exclui o que o outro disse. Muito pelo contrário, são opiniões que se podem praticar, ou na sua maneira rígida, ou na sua maneira menos rígida. Então, diante disso, nós temos uma outra classe dentro da Torá oral, chamada de Midrash. O que é Midrash? Midrash vem da palavra Drash. Ou seja, o Drash é uma interpretação da Torá. O Drash é uma interpretação da Torá. Enquanto a interpretação talmúdica é uma interpretação mais profunda, dentro de fontes, a interpretação midrashica se fundamenta em vários estudos, e esses estudos codificaram em histórias, para ser passados em uma linguagem que as pessoas possam compreender, que a pessoa mais simples possa compreender. Além dessa, além dessa outra parte da Torá que é importante, temos o Zor, a Kabbalah e o Hasdut. Aqui nós estamos com o nível de Sod. Sod é o nível mais elevado da interpretação da Torá e da compreensão da Torá. Esse nível, ele é muito elevado. É um nível muito importante de entender. É um nível que as pessoas mais elevadas conseguem atingir. Então, quando falamos de Torá oral, nós queremos dizer tudo isso. Temos também os decretos da Torá, chamados de decretos de Rabanã, ou seja, foram decretos que foram colocados como cercas para alguém não chegar à transgressão de alguma lei. Entendeu? E tem as opiniões também dos sábios, dos guionim, dos rishonim, dos rabanim, no decorrer das suas gerações, que também têm o mesmo status de interpretação da Torá. Então, quando nós falamos de Torá, queremos dizer tudo isso. Torá é não somente a Torá escrita, mas é a Torá escrita, é a Torá oral, Torá é os livros do Taná, inclusive. Torá também são mandamentos e Torá são todos esses livros, essas informações e essas interpretações pelos sábios. Agora, a Torá tem dentro de sua parte uma parte muito importante que nós precisamos compreender que ela contém a sabedoria. E muitos povos, você pode dizer, contém sabedoria, mas a Torá contém sabedoria? Sim, a Torá contém sabedoria. Eu sei que muitos povos contém, mas o que você pode não saber ainda é que essas informações de sabedoria de todos os povos que estão por aí, com certeza em algum período, em algum período do tempo e do espaço, foram também chegados a esses povos através da emanação da Sagrada Torá. Sabemos que quando os dez mandamentos foram dados no Monte Sinai, a Torá foi dada no Monte Sinai, o mundo inteiro parou. E a voz de Hashem acabou ecoando por todo o mundo. E várias e várias tradições e povos aprenderam várias informações importantes quanto a esse conhecimento. Salão, salão a todos.